Bom dia, Nonoan. Sexta-feira eu postei em Matemática 2 o capítulo 5 sobre Teorema de Tales. Dá uma olhada no vídeo para quem não viu. Vi que a Esmin viu, fez atividade. Tem uma atividade lá, dá uma olhada. Eu não tranquei a atividade ainda, reparei que muita gente não ouviu. Eu acho que ficou esperando em Matemática 1. Por que eu coloquei em Matemática 2? Ia ficar muito atrasado devido ao feriado. Porque em Matemática 2 e 1 nós temos mais tempo de aula. Então, pô, já estamos no capítulo 7 e o oitavo capítulo é só exercício. Então, praticamente, Matemática 1, só fazer exercício agora. O conteúdo está tudo finalizado. Então, dá uma olhadinha lá em Matemática 2, assista ao vídeo e tente fazer o exercício lá na plataforma que eu vou marcar quinta-feira o exercício do livro para a gente fazer. Beleza? Vamos lá. Vamos resolver agora a atividade do dia 22, referente ao capítulo 7, onde trabalhamos resolução de uma equação segundo grau completa. postei um vídeo explicando o método do método de Bhaskara, método de pô, xelô e esses aqui, os exercícios que ficou na plataforma, eu vou resolver de... Cada um deles, eu vou resolver de três maneiras diferentes. Por Bhaskara, por pô, xelô e soma o produto que nós vimos lá em fatoração de um trinômio não quadrado perfeito. Lembra? Vamos resolver cada exercício desse de um modo diferente para você observar o melhor método para você. Beleza? Então, vamos lá. Então, primeiro, eu vou fazer por soma e produto, porque no vídeo só tem só Bhaskara e pô, xelô, tá? Então, aqui, soma e produto. Então, olha só, questão 1, ele quer saber, ele quer que você marque a opção da maior raiz dessa equação aqui. Não é o maior valor que eu tenho aqui, que é 8, não. É a maior raiz desta equação. Então, olha só, como eu faço o som e produto? Lembra lá da aula de fatoração do ano passado? Vamos relembrar. Olha só. Eu vou pensar em dois números, cujo produto dê 8 e a soma desses mesmos números, a soma desses mesmos números tem que dar um simétrico desse. Aqui não está 9, eu quero que a soma dê menos 9, tá? Então, como eu atacava isso? Eu fazia uma tabela, lembra? Eu fazia uma tabelinha, assim. x1 x2 x1 vezes x2 e aqui é só. x1 x1 x2 tá? Então, temos aqui, vamos lá. Vamos montar a tabelinha, que quando você já estiver mais prático, você não precisa nem usar essa tabela, beleza? Você vai reparar nisso, quando você estiver já, pô, bem craque em sobre produtos, você não usa uma tabela, não. Faz diretamente nele. Vai ser com o tempo, não é do dia para a noite. Tá? Olha, ó, o que acontece? Vou pensar primeiro sempre no produto. O produto é 8, e eu vou pensar em números que um produto dê 8. Vou pensar 1 vezes 8 dá 8. É sempre o número inteiro, tá? Sempre o número inteiro. 1 vezes 8 dá 8. Beleza. 8 2 vezes 4 também dá 8. Tá? Eu não consigo ver outros números inteiros cujo produto dê 8, a não ser essas duas duplas. Agora, vamos analisar o seguinte. Se o produto é negativo, tem duas situações a você observar. Ou as duas raízes são positivas, ou as duas raízes são negativas. Porque lembra? Mais vezes mais dá mais, menos vezes menos dá menos. Então, se o produto é positivo, ou as raízes são ambas positivas, ou são ambas o quê? Negativas. Beleza? Aí eu vou para a soma. A soma é positiva ou negativa? Se a soma é negativa, pelo menos uma das raízes teria que ser negativa. Nesse caso, as duas são negativas. Tá? As duas são negativas. Já que o produto é positivo. Então, eu posso ter menos 1, menos 8, menos 2 e menos 4. Aí, o que acontece? O produto, eu consegui satisfazer as duas duplas. Agora, vamos tentar satisfazer a soma das duas duplas. Acredito que só deu para satisfazer uma única dupla de número ali. Então, o que acontece? A soma tem que dar menos 9. Lembra? Sinais iguais, eu vou somar e conservar o sinal. Menos 1, menos 8. Sinais iguais, vou somar e conservar o sinal. Menos 9. Aqui, eu vou somar e conservar o sinal. Menos 6. Qual dupla, ou qual par de números que atende o produto 8 e soma menos 9? Quem foi? A primeira dupla. X1 igual a menos 1. X2 igual a menos 8. Agora, a gente reparou que a matemática é sempre um degrau. Ela vai aumentando. Voltando lá ao sétimo ano, quem é maior? Menos 1 ou menos 8? Menos 1. Na parte negativa, na parte negativa da reta real, ou seja, quem está do lado esquerdo, do zero, quem está mais próximo dele é maior. Porque vai crescendo, a reta real vai crescendo. Da esquerda para a direita. Então, essa aqui é a maior raiz. Qual a raiz é essa? Beleza? Então, o gabarito letra é. E o gabarito do processo. Beleza? Então, tranquilo. Sandro, eu ouvi falar uma história que esse tipo de equação não dá para fazer soma e produto. Dá sim. Dá sim. Olha só o que acontece. Porque para fazer soma e produto, o A tem que ser igual a quê? Igual a 1. Caraca, Sandro, o A aqui é 9. Então, não dá não. Se liga o que eu vou fazer. Lembra? Uma dica. Você vai pegar o valor de A e multiplicar pelo valor de C. Você vai ficar com essa equação aqui. Deixa eu mudar a cor dela. X ao quadrado menos 12X mais 36 igual a zero. Beleza? Então, para essa equação aqui, eu vou pensar em dois números cujo produto... Calma aí para cá. Vou pensar em dois números cujo produto dê 36 e a soma... Eu vou olhar para cá. O sinal é negativo? A soma é positiva. É sempre o contrário do sinal que está ali. Aqui a soma não era positiva? A soma ficou aqui. Negativa. É sempre o contrário. Agora, eu vou pensar em uma tabela. Vou pensar o seguinte. Quais são os produtos que dê 36? X1, X12. Posso pensar em 1 e o 36. Posso pensar em 2 vezes 18. Confere. 3 vezes 12. 4 vezes 9. E 6 vezes 6. Cara, aí teve bastante par, não é isso? Para atender? Bastante pares. Bom? Tá? Bastante par aí para atender o produto. Agora, a soma, só um par vai servir. Tá? Quando eu vou anotando aqui, você que está aí vendo o vídeo, já observa qual par que a soma vai dar 6. Observa lá. Dá essa observada aí. Tá? Para você que já fez essa atividade há um tempinho e possa já ter esquecido que marcou. Tá? Tá? X1 vezes X2. E X1 mais X2. E X1 mais X2. X1 mais X2. E X2. E X1 mais X2. E X2. E X2. E X1 mais X2. E X2. Só um pouquinho aqui. E já vai sair. Vou montar essa tabelinha aqui. Tá? Lembrando que, cara, quando você tá prático, você não precisa nem montar essa tabela aí, porque você vai fazer na sua mente, tá? Acreditei que isso é verdade. Já viu fazer aí na mente aí, porque eu trabalho muito tempo com isso. Olha só. O produto aqui dá 36 em todos eles? Sim. Todos eles, o produto dá 36. Né? Todos eles. Agora, vamos ver a soma em todos eles. A soma aqui dá 37. 37 a soma. A soma aqui tá dando 20. A soma aqui tá dando 15. Opa, tá diminuindo. A soma aqui tá dando 13. E a soma aqui tá dando o quê? 12. 11. O que você tá observando, ó, a soma, tá? Aqui as raízes são o quê? X1 e X2? São iguais. Quando isso acontece, é que o delta é igual a zero, tá? O delta. Se você tiver com básica, que eu vou fazer pra você ver também, você vai ver que o delta vai dar zero nessa questão aqui, tá? Vamos lá. Olha o que você faz agora. Agora, as raízes dessa equação, as raízes dessa equação em vermelho, X1 e X2, são o seguinte, calma, 6 e 6. Porém, eu multipliquei esse cara aqui por quanto? Eu multipliquei ele por 9. 9 vezes 4. Deu 36. Então, eu tenho que dividir essas raízes aqui por 9. Quando eu dividi ela por 9, eu tô achando as raízes de quem? Da equação de cima. Da equação lá de cima. Então, eu vou achar X1, simplificando aqui por 3 e 5 embaixo. 6 por 3 dá 2. São 2 terços. E aqui dá a mesma coisa. Já que elas são iguais. 2 terços. E o que é que você ache a solução dessa equação? Por isso que a solução só tinha uma única raiz, porque elas são iguais. Pronto, que gabarito é a letra E. Beleza? Agora, dá uma olhadinha como foi feito para a gente fazer a 13 por som de produto também. Tá? Beleza? Vamos lá. Questão 13. Ah, questão 3, perdão. Olha só. Analisando a questão 3 e analisando a questão 1, olha o que acontece. Quando o produto é positivo e a soma é negativa, é porque as duas raízes são negativas, cara. Pode observar, viu? As duas raízes são negativas. Aqui vai acontecer a mesma coisa. São propriedades que existem se o produto das raízes for positiva e a soma for positiva, né? E a soma for negativa, perdão, produto positivo. Soma negativa é que as duas raízes são negativas, tá? Então, vamos lá. Aqui eu vou pensar em dois números. Eu quero dois números. Que o produto entre eles seja 40 e a soma deles. Aqui não é 13? A soma é menos 13. Beleza? Olha só. Produto 40. A gente vai ter vários, tá? Não vou botar essa tabelinha, não. Só vou colocar o número em circulo ao par, tá? Para chegar o tempo aí. Ó. X1, X2, X1 vezes X2 e X1 mais X2. Beleza? Aqui eu vou colocar. Produto tem que dar 40. Então, eu tenho pensando em 40. Eu não estou pensando no sinal ainda. 40. 1 vezes 40 dá 40. 2 vezes 20 dá 40. 4 vezes 10 dá 40. 40 é qual o outro par? 5 vezes 8 também é 40. Tá? Então, aqui eu tenho as raízes. Então, o produto delas... O produto delas está dando o seguinte. Em todas elas, o produto satisfaz. Produto 40. 40. 40. 40. 40. Beleza? Agora eu vou ver a soma. A soma tem que dar menos 13. Lembra o que eu falei ali? Se o produto for positivo e a soma for negativa, todas as duas raízes são negativas. Então, aqui eu tenho... Menos 1, menos 40. Menos 2, menos 20. Menos 14, menos 10. Menos 5, menos 13. Sinais iguais. Na soma, eu conservo. Soma e conservo o sinal. Então, aqui vai ficar... Menos 41. Aqui vai ficar... Menos 22. Menos 14. Menos 13. Qual foi a dupla que satisfaz a produto 40 e soma menos 13? Aqui, ó. Menos 5 e menos 8. Então, as raízes são x1 igual a menos 5 e x2 igual a menos 8. Nessa questão 3, ele quer a diferença entre a menor e a maior raiz. Ele quer menor raiz, que é menos 8. Menos... Ele quer a diferença menos... Menos 5. Menos 8. Menos vezes menos dá mais. Vou ter menos 8 ou mais 5. Sinais diferentes. Eu vou subtrair e conservar o sinal de quem está com o maior volume numérico. Então, vai ficar negativo. 8 menos 5, 3. Então, menos 3 aí. Que opção tem menos 3? Gabarito, letra B. E o gabarito procede. Beleza? Então, resolvemos essas três primeiras questões pelo método de soma e produto. Na sequência, vou tentar resolver pelo método de quê? Báscara. Beleza? Vou fazer por Báscara essas questões aí. Tranquil? Vamos lá, então. Vamos lá, galera. Vamos lá para a questão 5. Você reparou que na nossa atividade é questão 1, 2, 3, 5. Não tinha 4. Desculpa aí. Então, questão 5. Ele tem essa equação de segundo grau, que já assusta com os coeficientes numéricos. E fala o seguinte. Ele fala que uma raiz é 1, a outra é uma fração que ele chamou de A sobre B. É uma fração que tem que ser irredutível, A sobre B. E quando eu achar essa fração, eu vou somar A mais B, né? E quero saber a soma da quantidade de algarismos. Ele quer saber a soma dos algarismos de A mais B, não é isso? É isso que ele falou. A soma dos algarismos de A mais B. É isso mesmo, tá? Então, olha só. Vamos lá. E aí, fazer báscara? Some produto? Um metro depois chegou? Aham. Por isso que você aprendeu a fatoração, cara. No oitavo ano, foi uma opção de módulos, né? Bastante módulos. Fatoração, cara, é uma arma muito poderosa. Você pensa que não, mas é muito poderosa. Então, quando eu fazia o ERJ, por exemplo, eu precisei bastante agora na matéria lembrar. Lembrar não. Vamos usar a fatoração. Graças a Deus, eu lembrava aí, devido a minha trajetória com a matemática, quem me conhece sabe que ela já é longa já, aí com Olimpíada, enfim, de matemática. Então, vamos lá. Como que é pra contar a história? É pra resolver a história. Vamos lá. Vamos achar as raízes. Vamos fatorar. Pensa, mas como vou fatorar a ação? Vou fazer fatoração por evidência. Não tem nenhum fator comum? Não sei. Vamos ver? Vou fazer fatoração. Será que são quadrados perfeitos? Dá pra tirar a raiz quadrada aqui? Também não são. E agora? Mas olha pra o termo C. 4.029. Vê se 4.029 não é igual a 2014 mais 2015. Sim. Então, o autor da questão, como caracteriza uma questão de matemática? Uma questão da matemática bem elaborada, ele parte sempre de uma resposta e vem formando a questão, tá? É assim que foi que eu aprendi lá no UPA, tá? Lá no Instituto de Matemática Pura Aplicada. As questões mais elaboradas, se partem do princípio, eu quero que chegue aqui. E você desenvolve a expressão pra chegar àquele valor, tá? Vou fazer esse caso aí. Ele partiu com essa maldade. Então, descobrimos a maldade dele. Então, o que aconteceu aqui, ó? 2014x ao quadrado menos 2015x menos, opa! Eu observei que o 4.029 é 2014 mais 2015. Legal! Boa observação, cara. Legal! Tá? Então, vou tirar o parênteses, tá? Vou ficar aqui, ó. 2014x ao quadrado menos 2015x menos 2014 menos 2015. Tudo isso igual a zero. Agora, eu tenho um termo semelhante. Eu vou até colocar eles pertinho do outro, que é aqui, ó. Esse e esse aqui. Então, eu tenho aqui, ó. 2014x ao quadrado menos 2014. Aqui eu tenho menos 2015x menos 2015. Agora, eu posso fazer a fatoração para agrupamento. Eu tenho grupos que têm fator comum, ó. 2014 e aqui o 2015. No primeiro grupo, eu vou colocar o 2014 em evidência. Vou ficar com 2014, que multiplica x ao quadrado menos 1. Olha, se eu aplicar a distributiva, eu volto até esse cara. Aqui eu vou colocar menos em evidência também. E o 2015. Vou abrir o parênteses, vai ficar com x menos. Menos de vir por menos vai ficar mais. Aí o aluno falou assim, caraca, Sandro. Lá em faturação por agrupamento, sempre esse parênteses era igual a esse. Calma, vai aparecer ainda. Calma. A questão é uma questão difícil. Ela não vai aparecer assim tão rápido, tá? Então, 2014. Sandro, essa questão é uma questão difícil, como você falou. Cara, ela acaba onde? Que tipo de prova? Que nível? Cara, essa aqui é aquela questão do colégio naval aí, que é 9º ano. É o nível que você está, 9º ano. Só que colégio naval, 9º ano, diferenciado, cara. Tem que estudar a viada, tá? Então, vamos lá. Se você olhar para esse elemento aqui, você conhece ele. No ano passado, comentamos no início do 9º ano, lá em fevereiro. E foi o seguinte. Eu tenho uma diferença de quadrados. Se eu tenho uma diferença de quadrados, eu escrevo produto da soma pela diferença dos termos. Vou ficar assim, ó. X mais 1, lembra? Vou tirar a raiz quadrada desse. Vou tirar a raiz quadrada desse. Escrevo x mais 1 que multiplica x menos 1. Tá? Menos 2015, que multiplica x mais 1. Agora, tem algum fator comum? Tem aqui, ó. Tem um fator comum, beleza? Então, eu tenho x mais 1, que multiplica, vou abrir aqui um pochete, e multiplica 2014, que multiplica x menos 1. É isso aqui, ó. Sobrou, coloquei essa evidência. Sobrou esse fator e esse fator. Está aqui agora. Menos. Coloquei este fator em evidência. Sobrou quem? O 2015 negativo. Então, tá aí, 2015. Belezinha? Belezinha. Então, aqui eu tenho x mais 1 que multiplica. Aqui, ó. 2014x. 2014 vezes menos 1, menos 2014, menos 2015. Belezinha? Então, aqui eu tenho x mais 1 que multiplica. 2014x, sinais iguais. Vou somar e conservar o sinal. Ficou a 1. Menos 4.029. Beleza. Fatoramos essa equação. Esse aqui, fatorado, é esse aqui. Beleza? Tudo isso igual a zero. Estou esquecendo de colocar. Igual a zero. É uma equação, Sandro. Não é só uma expressão algébrica, não. É uma equação que eu tenho que ter o sinal de igual e igual a zero. Tá? Então, lembra quando nós estávamos resolvendo o fator, a equação incompleta? Quando eu tinha um produto entre uma parte da raiz vezes a outra parte da equação, um produto, e esse produto é igual a zero? Ora, este fator era zero. E aqui vai gerar a raiz menos 1. Ele cita no... Ele cita essa raiz no enunciado e fala que uma raiz é menos 1, tá? Então, o que acontece? É uma coisa que eu senti falta. Só comentando aqui, uma coisa importante. É uma coisa que eu senti falta no ano passado, na nossa apostila, foi polinômio, batendo uma técnica de polinômio, eu senti falta, divisão de polinômios. A gente teve divisão de monômios. A apostila não abordava a divisão de monômios. Eu comentei com você. eu sempre, no final do ano, eu levo a... pede para o pessoal avaliar, eu sempre mando para ele. Então, eu mandei de novo. Mandei de novo. Mandei o ano passado, o seguinte, se te falta divisão de polinômios, método das chaves, método de breu, enfim, porque quem for pensar em fazer colégio naval e picar, cai divisão de polinômios por breu, enfim, tá? Também. Se era essa raiz menos 1, eu podia fazer, baixar o grau dessa equação por breu, enfim, ó, molezinha, ficaria aqui, não, cara. Ficaria tranquilo, Ana. Mas vamos lá. Deixa essa história para lá e vamos para a porrada aqui. 2014X menos 4029 igual assim, tá? Mas a apostila, ela tem que atender a escola. Então, para o padrão escola, é um excelente material, cara. Quando não é o Flávio, é assim, boa. O aluno viu falando, caraca, eu gosto. Questão boa, tem a apostila. Tem bastante questão boa, aí que desenvolve-se o raciocínio aí, tá? Então, vamos lá. 2014X igual a 4029 X é igual a 4029 sobre 2014. Beleza? Se você tentar dividir ou simplificar aqui, não tem como. A divisão é um número não inteiro, é um número racional. O que acontece? ele já falou pra gente que esse cara ia ser uma fração A sobre B, onde seria uma fração irredutível. Eles seriam primos entre si. Quando eu tenho números onde são primos entre si, o único divisor comum entre eles é a unidade, tá? Então, o que acontece? Você tem aqui A sobre B. Beleza? Então, quem faz o papel de A? 4029 é o meu A. Quem faz o papel do B? 2014. Aí, eu vou somar o 2014. Ele quer a soma dos algarismos, né? Ele quer a soma dos algarismos, é esse mesmo que ele falou? Eu vou somar a algaria aqui, vamos lá, então. Ele quer 4029 depois que eu somar A mais B, é esse que ele falou, não foi? Aqui eu tenho 13 vai 1 1 2 4 Aqui vai dar 4 0 e aqui vai dar 6 6.443 Depois disso tudo, depois de eu achar a soma de A mais B, ele quer a soma dos algarismos de A mais B. Então agora eu tenho um número, esse número aqui que é o A mais B e eu vou somar os algarismos, 6 mais 0 mais 4 mais 3. Então você vai marcar a opção e a gente tem 13 aí, beleza? Questão muito boa, você vê que eu fico muito feliz quando aparece uma questão assim, é divertido, relembro meus tempos aí quando eu estudava para o NIT de Matemática aí e sinto saudade, não posso voltar mais atrás, mas beleza, vamos lá. Então, o que acontece? Deixei na plataforma aí os exercícios do módulo lá de radicais ainda, para a gente relembrar. Fizemos alguns em sala de aula, então eu olhei a postila, vi os que não foram feitos do módulo do capítulo 3, deixei marcado para você, para a gente fazer no capítulo 4, deixei marcado aí, tá? Vocês tendem a fazer, eu vou estar lhe esperando, você vai tirar a dúvida na hora, você tira, de preferência me manda a foto do que você fez, do que você não fez, para eu postar também na próxima semana, que eu faço sempre isso, deixe o exercício, você comenta, fala comigo, na próxima semana eu mando o vídeo resolvendo todas elas e marco mais exercícios aí, tá? Então, em relação a conteúdo desse livro 1, não tem mais, é só exercício, vamos praticar exercício aí, beleza? Então, forte abraço para vocês, um bom final de quarta-feira e até amanhã, na quinta-feira aí, com Matemática 2, estamos resolvendo tags, Para quem não viu, dá uma olhadinha lá, que está em Matemática 2, eu postei no dia 24, não em Matemática 1, porque ia ficar atrasado, já que Matemática 2 estamos bem, bem adiantados já, bem adiantados, não me diz isso de passar, tá? Então, forte abraço para vocês aí. Tchau.